Olá, boa noite. Discutida nacionalmente, a lei que exige vigilância 24 horas em agências bancárias também gera polêmica aqui no Estado. Com a regulamentação das leis municipais, várias cidades ainda não conseguiram implementar o projeto. O Cinde Vigilante se reúne no mês que vem com o secretário estadual da Segurança para fortalecer a proposta e cobrar dos bancos o cumprimento da determinação. A reportagem é da TV Cachoeira. Segundo o Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul, que articula a implementação do projeto em todo o Estado, em 33 municípios a lei já vigora, inclusive em Porto Alegre. Em 23 municípios ainda falta a sanção dos prefeitos. Em 18, a lei já vigora, mas não é cumprida pelos bancos. Os projetos aprovados em vigor no Estado seguem o mesmo padrão de exigência sugerido pelos Sindicato de Vigilantes. Que as instituições contratem vigilância armada 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. Que o vigilante fique dentro da instituição de posse de telefone e botão de pânico interligado à Brigada Militar. Além disso, o vigilante deverá ter acesso a um dispositivo que acione uma sirene do lado externo da agência para alertar transiuntes e afastar os delinquentes. Mas os benefícios desta lei não são consenso entre as instituições financeiras. A cooperativa se crede, por exemplo, ainda aposta na eficiência do sistema de monitoramento utilizado atualmente. A nossa preocupação, e nós acreditamos que colocar um vigilante 24 horas durante todo o período de atendimento, vai agravar ainda o risco, porque vai ser mais uma pessoa com família lá que vai estar sobre os holofotes e com a possibilidade de receber alguma ação. E de repente não vai ter uma resposta adequada como se espera. A ideia de implementação da vigilância armada 24 horas nas instituições financeiras em todo o Estado será levada pelo Sindicato de Vigilantes ao secretário de Segurança César Schirmer. Marquesan confirma mais dois secretários. O prefeito de Porto Alegre escolheu o coronel da reserva da Brigada Militar, Kleber Roberto Senizi, para a Secretaria da Segurança. A junta da pasta será a delegada Cláudia Cruzios, especialista em violência de gênero. Já a Secretaria de Serviços Urbanos vai ter como titular o vereador Ramiro Rosário, do PSDB. Sob sua responsabilidade ficam três importantes departamentos da Prefeitura. O DEMAB, o DMLU e o DEP. Doze secretários já foram anunciados. Falta definir os do Planejamento e Gestão, Sustentabilidade e Transparência e Controladoria Geral. O ano inicia e já é hora de pensar nas compras do material escolar. Mais do que buscar bons preços, o momento é de negociar com os filhos para que a despesa não saia do controle. E em tempos de crise, especialistas também orientam os pais a se unirem para reduzir gastos. Mãe, vem cá. Tanto apego ao caderno significa despesa extra. Nicolas quer o da personagem preferida, justamente um dos mais caros. A mãe tenta negociar. Já dei dois para ele, que ele queria. Tá, escolhe dois. Dei dois, que eu não peixei na hora que ele queria. Agora eu vou comprar dos outros barato. Não dá, não dá. Eu amo aquela série. Qual? Isso aí, Luna. E tu quer o caderno dela? Quero. Mas ele é bem mais caro que os outros. Muito. O preço do papel subiu em média 24% no ano passado. E isso vai se refletir no valor do material escolar. Produtos como livros e cadernos vão ficar em média 10% mais caros. Para diminuir o prejuízo, não basta apenas pesquisar preços em mais de uma livraria. Este especialista em finanças pessoais diz que os pais precisam se unir para baratear as compras. Buscar entre séries posteriores, alunos que já passaram por aquela série de livros que foram utilizados no ano anterior. E com isso, um pai ajuda o outro comprando esse livro já utilizado. Outra medida são as compras em grupo, dentro do colégio, onde vários pais podem se organizar em conjunto. E fazer compras onde faz um pedido só com bastante volume. Isso é possível fazer a redução no preço desses produtos. Sites que vendem livros escolares pela internet, como este que reúne cebos de todo o país, prometem descontos de até 60%. Outra dica é procurar nas feiras de materiais escolares. A de Porto Alegre começa no dia 25 de janeiro. Lançada em Porto Alegre uma carta aberta em defesa das fundações públicas que tiveram o processo de extinção aprovado pela Assembleia Legislativa. O documento, assinado por mais de 60 nomes de destaque em vários segmentos da sociedade gaúcha, pede a abertura de um canal de diálogo e negociação com o Palácio Piratini para buscar alternativas que levem à superação da crise no Estado. O texto faz um apelo ao governo para que suspenda os procedimentos de extinção dos órgãos públicos. E lembra que, apesar da autorização do Parlamento, o Executivo não é obrigado a fechar as fundações. Pode rever sua posição. A Casa Civil informou que ainda não recebeu oficialmente a carta e não vai se pronunciar sobre o assunto. E o governo anunciou mudança no comando da Fundação Piratini, que integra a lista de extinções. O atual diretor-geral da Secretaria de Comunicação do Estado, Orestes de Andrade Júnior, vai ocupar a presidência da instituição, no lugar da jornalista Isara Marques, que assumirá a direção-geral da SECOM. Orestes já fazia parte do Conselho Deliberativo da Fundação, que é a mantenedora da TVE e da Rádio FM Cultura. Ele afirmou que pretende dar início à construção de um novo modelo para a gestão das concessões públicas de rádio e televisão do Rio Grande do Sul. E ainda nesta edição, saiba como vai ficar o tempo no Estado amanhã. E o prejuízo no abastecimento de água dos municípios afetados pela enxurrada que trouxe lama para os rios da região metropolitana. É em instantes. A Vigilância de Saúde de Porto Alegre emitiu um alerta epidemiológico para os profissionais de saúde do município. A recomendação é para que eles fiquem atentos a pacientes que procuram atendimento com sintomas de dengue, zika e febre chikungunya. O motivo é o aumento da infestação pelo mosquito Aedes aegypti na capital. É que o inseto se reproduz com mais facilidade durante o verão. Uma estação que este ano começou bastante molhada. E a chuva continua amanhã, como você confere agora na Previsão do Tempo. Nesta quarta-feira, o tempo continua instável na maior parte do estado. O sol volta a predominar apenas na região sul. Nas demais áreas, ainda podem ocorrer pancadas de chuva passageiras com temporais isolados durante a tarde. E o calor diminui. Em Novo Hamburgo, a temperatura fica agradável. Não deve passar dos 27 graus. Máxima de 27 também em Caxias do Sul. Já em São Borja, faz calor de 29 graus. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros alcançam a marca dos 28. E a temperatura se repete em Bagé, onde o dia começa com mínima na casa dos 19 graus. O grande volume de lama que atingiu o Rio dos Sinos com as chuvas do final de semana está deixando vários municípios da região sem abastecimento de água desde sábado. Em Canoas e Campo Bom, a situação já foi normalizada. Nos demais municípios da região, o abastecimento deve ser regularizado esta noite. Em Esteio, foram dois dias sem fornecimento de água. Praticamente três dias sem água, né? O gravarito está voltando, aos pouquinhos. O que está para lidar aí nesses dias? Horrível, né? Para se ter uma ideia, o índice de turbidez do Rio dos Sinos, que normalmente é de 50 unidades, no domingo chegou a 3.500 unidades. A Corsã tem condições de tratar a água somente quando o índice está abaixo de 1.000 unidades. Essa medida foi alcançada somente ontem. A turbidez da água também atingiu altos índices em outros seis municípios. Em São Leopoldo, onde o tratamento da água é feito pelo sistema municipal, o SEMAI, o fornecimento deve normalizar somente na madrugada. Há vindo os poucos, mas eu prefiro que venha assim do que tomar aquelas águas sujas. O SEMAI consegue tratar a água com até 6.000 unidades de turbidez e mesmo assim precisou desligar as bombas no domingo. Os técnicos dizem que o volume de lama foi algo nunca visto em 47 anos de autarquia. A natureza, de fato, reagiu extraordinariamente. Nós nunca vivenciamos isto e precisamos, sim, adequadamente ter clareza sobre as responsabilidades desse nosso tempo. Corsã e SEMAI apelam para que a população racione o consumo de água nas próximas horas, para que o fornecimento possa chegar aos pontos mais distantes da rede. Rolante, Riozinho e Maquiné vão receber 328 mil reais da Secretaria Estadual da Saúde para enfrentar os prejuízos causados por essas enchentes da semana passada. O dinheiro faz parte dos repasses já autorizados para os municípios e mais 1 milhão e 100 mil reais devem ser liberados na semana que vem. No Guaíba, uma mancha marrom é vista desde ontem. Assim como nos municípios do Vale dos Sinos, a causa é a lama deixar levada pela enchente enrolante. O Departamento Municipal de Água e Esgoto está monitorando a situação. Agora, a mancha se move em direção à Lagoa dos Patos. De acordo com o DEMAI, os parâmetros de captação e tratamento da água do Guaíba estão dentro da normalidade. E agora, uma boa notícia na área médica. O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, conta agora com uma tecnologia pioneira no tratamento do câncer. Além de tornar mais rápido o processo de radioterapia, o uso dos novos equipamentos diminui os efeitos colaterais ao poupar os tecidos saudáveis que estão próximos ao tumor. Utilizada na Europa e nos Estados Unidos, a nova tecnologia promete maior eficácia à radioterapia. Tratamento que busca a eliminação de células cancerígenas. Cinco dias antes da sessão, o paciente recebe um implante de dois a três chips de sete milímetros. Eles vão emitir sinais para o equipamento, que funciona como um sistema de rastreamento. Assim, é possível localizar com mais exatidão as áreas afetadas que precisam receber a radiação. Toda vez que a gente consegue colocar mais dose na área a ser tratada, diminuindo a dose nos tecidos saudáveis que estão envolvidos, então, naquelas áreas em que a gente quer preservar, se tem um grande benefício. À medida que os tratamentos passam a ser mais efetivos, nós também conseguimos diminuir os efeitos colaterais. Com uma maior precisão, o paciente também ganha tempo. Cada sessão de 15 minutos pode ser reduzida para cinco. No caso do câncer de próstata, por exemplo, o tratamento pode passar de oito semanas para quatro. Ivo recebeu o diagnóstico de câncer de próstata em novembro. Hoje, comemora a oportunidade de ser o primeiro paciente a utilizar a nova tecnologia. Primeiro, assim, da tua expectativa de curar o câncer. O segundo, é te oferecer um tratamento, na realidade, que ele seja mais rápido e seja, na realidade, mais eficiente. Isso te deixa com uma expectativa de saúde futura muito maior do que tu tem agora. E nós voltamos amanhã com novas informações. Lembrando que agora temos um novo horário, 15 para 7. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho